Música Pedrinho contra a GM Ae, agora Vai continuar, bate e volta, três voltas pra cada, certo? Vamos que vamos DJ Pico Jerao, Jerao, Jerao Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem! Jesus entrou passando mi tabuã por amém da vitória do Brasil, Think town! What's in God withism? Jesus entrou passando mi tabuã por amém da vitória do Brasil, What's in God withism? What's in God withism? Yeah, yeah.. On casca 당.. Eu tô na sua cara, por isso agora na minha frente Você é o Pedrinho, eu peguei a Pedrinho aí Me fez Pedrinho, eu matei a tridente, eu matei os gigantes Por isso que agora eu vou te matar Olha aqui no meu olho o Pedrinho, seu favoritismo não vai me parar Não, eu tenho favoritismo, o poderão te falou Eu sou o Pedrinho, eu peguei o Pedrinho, o vale de cabeça ainda não acabou Por isso que agora eu te mata Quem presidente é o concedor, quem é o Deus aqui na roda Por isso agora eu vou te esquecer Só que na reza de você, você tá mais de cantura na roda punk Por isso agora, olha aqui que fica roda Você tá mais ficando na roda punk, porque é pra pular você não aguentou Roda punk, você sabe mano, você não esqueça Roda punk não é pra quem quer na guitarra É pra quem quer que fuma de cabeça Ei, vamo lá pra entender Por isso agora você não olha nada O Guilherme fugiu do bate cabeça, tomou um soquinho na cara Tá ligado o ano que você se agrada Você pulou por baixo, tinha o cabeça só que seu favoritismo não favoreceu na sua padela Ei, pega na base, por isso agora você fica no quadro Você é fraco, você é fudido, você que caçou na segunda fase Na questão da outra maneira Por isso esse aqui é o começo de não ter decisão MC de depressão, eu tô em alto relevo Ei, você sabe é a verdade Fiz, por isso agora você pode falar Fud, ainda foi nesse que ativou os sons e não pode escutar Aê, as irmãs foram na boa hein, faltam só os barulhos E finalizou, foi a média direita a Pedri Quem acha que deu Pedri, faz barulho Já quem escolhe e acha que deu GM, faz barulho Pedri 1 a 0 Desse microfone aí E pode ser dela na praça, ou embaixo da ponte, o que cês querem ver? O que tem batalha do norte, é formação de caminha pra terra, que é o que? Saque! 3, 2, 1 A gente tá aqui de bastante punk, chama-se e sabe que a rua é nóis Olha só esse bagulho, se temendo com o tema da minha voz Realmente, eu juro é tudo, você não é verdade, meu mano, o parceiro não é meu cumpade Realmente, que na batalha eu te des, meu parceiro, que agora só tenho habilidade Tenho habilidade, falta de vergonha na cara, que também não tem rima, avassaladora Realmente, meu amigo, você pode me falar, que eu tava de cor, a gente fica com a escura Ó, cê falou, tô debaixo da ponte, sua voz tão mentira, agora cê é a rada Só que o que tá lá atrás da ponte, que ficava em Vilavera, meu parceiro, tô me sentindo em casa Realmente, essa é a verdade, você é uma linha pra ir fora Realmente, se sentindo em casa, você tá também, eu tô com medo de vitória É pra todo mundo, mas quem não sabe ser rua, toda porrada é na cara, eu me fechou ao sul Engraçado, meu amigo, você tá em vitória, mas trocou com o pé, você não vai sair de sonhão E olha, outra coisa, meu colega, sinceramente, cê sabe que você tá apanhando Agora perdi, não tinha um lado para melhor, tu achou que essa altura aqui tá te apontando Não, tu não, você é cego, na sua mente tem um mel Nunca escutou aquela tarde e o seu cu, a vitória tem um sabor de mel É, a terra é verde, mas essa daqui não vai ter coitou Realmente, perdeu o bagulho, agora na batalha você caiu nessa porra Mas, nós, é da favela, sabe que a minha vida é uma escolha, o suor Na verdade, vitória é um tempo de volta, igual eu disse no suor que a gente conquista alguma coisa Ó, deu uma caixada bem legal, até porque, sinceramente, agora é disciplina Vitória não tem gosto de verro, nem de suor, tem gosto de sangue que eu quis dar roupa da rima Ó, 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 ó Eu mesmo, agora você tomou seu peito Você até gaguejou, então pega a visão Que no mundo que é perfeito Então, você acha que é um brabo Meu mano, agora você é vagabundo Você não é perfeito, você é imperfeito Hoje você morre, você não vai para o outro mundo Eu não sou perfeito, eu só quero ser melhor Cada dia que eu tô na caminhada Eu, tomei um tiro no peito, pode me fuzilar mais Porque se eu tô de pé, isso não se te exeriu de nada Aí, namorão Tô falando na ficção, mas tá desinteressante É porque, sinceramente, eu vou te enviar, gente Eu vou botar o teu crânio e vou te enviar no meu instante Terceiro 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 Faz barulho pro Terceiro Raul Ooooooo Vete-se embora, família E ai Oi Ei 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 Quero ver matar ele! Ei! 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 Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei! 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 Viu, vem! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Vamos lá, vamos lá 3, 2, 1 Na camisa tá escrito o crônico, em pé até agora chega o curtir lembra O crônico vai durar a ser meio ánima, tá uma boa neuma, vai sair hiena Sabe a porrada? Sabe que esse é o zelo? Eu não tenho desespero Coração, eu tenho relato, tá ria de gelo É de gelo, você sabe que isso é hipocrisia Traz atenção, não é crônico, isso é crônico Respeita a diretoria É verdade, mas sabe que agora você pode crer Eu me sinto mais juco quando toca o trio Parece que eu sei como mentir, vai bater É, é crônico, mas você foi só um fone Chama os moleque pra que não... Aí quando começou a gente me chamar, eles chamaram um homem Isso acontece Não posso falar, desenrola Senão tô aprendendo na rua, se é diretoria Você volta pra escola Fala pra escola, mas a visão é idiota Me chamaram pra ser tipo coi Mas eu quero me ajudar lá fora Como você quer falar sobre isso Mas pra mim você é falso Como você vai crescer quanto mara da feira Se construirá pro jogo de calço Jogo de calço, ô meu camarada Se você quer ser mais alto que eu no talento Sobe em mil escadas E hoje... Mas eu no bolinho saquei mil milhões Só que agora, esse é o esfalto Mas quando se trata de respeito pra mim Desça no salto Não, você sabe que isso é caô Quer ser melhor sobe em mil escadas Eu me parei levar sua dor Ei, você tá entendendo Mas agora é por isso você é estrada Eu não peço tudo no destaque Porque eu nunca fui homem Elevador Cê sabe, ô meu camarada Elevão nível Bagões pra que a dor Nunca vai me impedir de nada Isso acontece Cê sabe que agora na borda Elevador Tem cabos de assuntos A sua rima Eu nunca lhe corta A dor nunca vai te impedir de nada A dor que tiver que te andar E nem se te mata Ei, você sabe que é o problema Por isso esse é o frio Eu, com a grita Nunca acredito Que se foda Eles vão me ouvir Eu estou te ouvindo Mas sabem que você é arrogante Pena que sua fala não tem nem princípio Por isso você é insignificante Sabe que agora é caribe Defesa me mata Mas a rima que sobrevive Mas isso é minha pra você Porque da minha ignorância A minha insignificância É o que me faz dizer Ei, por isso eu falo Eu sou um movimento Liberta a estrada E é por isso Que eu me sigo liberdade A liberdade perpétua É isso Ae, 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 com todo o respeito Por ordens que terminou Foi a minha direita Pedrinho Quem acha que Pedrinho Levou esse round? Faz barulho! Já quem discorde E acha que Pedrinho Levou esse round? Faz barulho! Ae Tenta e rumuzão E girene para a próxima parte Aê! Faz barulho, pêigtou!